Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar pra vocês o novo passe galáctico do Adopt Me. Mas é de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Bom pessoal, uma nova atualização chegou nessa sexta-feira, no caso ontem, já que eu estou gravando esse vídeo no sábado. Então, bora resgatar aqui nossas pratas, como sempre. E eu já estou aqui com o meu ovo, que vai ser um elemento muito importante nesse passe. Então, bora lá pro centro que eu vou mostrar pra vocês o local do novo passe galáctico, tá bom pessoal? E bom, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito importante vocês prestarem atenção toda vez que vocês entrarem no jogo pra vocês conseguirem avançar mais rápido nesse passe. Bom, esse é o local do novo passe, é o tema da galáxia, né, como o próprio nome já fala. E esse ET aparece aqui de novo, eu chamo ele de ET porque eu acho ele... é, ele é louco. E aí, eu não vou falar com ele porque eu já falei uma vez, mas aqui temos o novo passe pessoal. E aí, vamos clicar aqui pra dar uma mostradinha rápida, mas depois vocês podem ver com mais calma. Bom, aqui temos o cristal galáctico. Esse daqui, que é o primeiro, o segundo, o quarto, ele vai ser a moeda desse passe, entendeu? Aí, a gente vai ter que cuidar dos nossos pets, qualquer raridade, pra poder aumentar os nossos XP's nesse passe para chegar até o fim, que é até o número 20, pra ganhar mais desses cristais. E aí, como vocês podem ver, aqui no nível 3, a gente vai ganhar duas poções de crescimento, que essas daqui são pequenininhas. Aqui no 6, a gente vai ganhar essa botinha, que é uma roupinha muito bonitinha. Aqui no 10, a gente vai ganhar a poção de crescimento clássica, né, que todo mundo ganha, geralmente nas lures quem tem. No 13º, veio um pet, que eu acho que é o besouro galáxico, eu acho que é esse o nome dele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Aí, no 16º, veio mais duas poções de crescimento. No 19º, veio novamente o mesmo pet. E aí, os outros números que eu não falei, são as moedas que vão aumentando a cada nível, né. E aí, vocês vão perguntar, Ah, Isabel, é só eu chegar e fazer tarefas no meu pet? Pode fazer isso também. Mas, vocês podem ir lá no quadro de tarefas, bem no canto da tela, e vão aparecer algumas tarefas. Como eu já acabei fazendo uma tarefa, acho que ontem, pode acabar não sendo a mesma que a de vocês. Mas, as tarefas vão atualizando quando vocês vão acabando, tá bom, pessoal? Então, não se preocupem que não vai ser, tipo assim, vai aparecer duas tarefas por dia. Não, quando você acabar uma, já vai aparecer outra imediatamente. E, bom, a primeira tarefa que eu quero completar logo aqui, é completar cinco atividades do pet. Como eu já fiz três, já vai adiantar mais rápido. E vocês podem ver que tem bastante atividade. E tem outra aqui, que é de rachar três ovos, né, abrir. Então, vamos nessa casa aqui, espero que esteja aberta. É, tô trancada. Então, vamos colocar... Ah, não, vamos lá no acampamento, porque a gente tem que aproveitar também pra ganhar bucks, né, pessoal? Porque, eu ainda não disse, mas, quando você entra num server duas vezes XP, você vai ganhar o dobro de XP no passe também. Então, isso é muito bom. Eu vou botar pra vocês aqui o print. Gente, quando eu entrei, eu fiquei muito feliz, porque isso ia me ajudar muito nesse vídeo. E aí, como vocês podem ver, no quadro de tarefas aqui do lado, aparece duas vezes idade, né, eu acho que é idade, e XP. Então, qualquer tarefa do ovo, ele vai valer 20 XP. Eu digo do ovo porque eu tô com o ovo. E ele já rachou, gente. Aqui embaixo aparece mais 20 passe galáxico XP. Agora, eu já fiz uma tarefa, então, temos que dar banho ou dar... Não, dar comida, não. É, tem que dar banho, não. Vai ter que esperar uma nova tarefa pra zebra, né? Enquanto isso, eu tô me cuidando pra ganhar mais bucks, né? Então, vamos lá, que eu quero cuidar muito desse pet. Porque, assim, você pode cuidar do pet quantas vezes você quiser. Mas o ideal é você tentar achar um server que tenha duas vezes de XP, pessoal. Porque isso vai adiantar muito mais o seu tempo. E aí, você logo, logo vai poder reiniciar, se você quiser, o passe. Porque o passe, pra você reiniciar, não é gratuito, pessoal. O Adopt.me tá querendo cobrar impostos da gente. A gente, pra reiniciar o passe, a gente teria que gastar 3 mil bucks, entendeu? Pra gente reiniciar, é 3 mil bucks. Então, eu, se eu fosse vocês, aproveitaria. Eu pretendo reiniciar, se eu conseguir chegar até lá, né, pessoal? Porque vocês viram que é bastante coisa. Ah, eu perdi a oportunidade de colocar o pet aqui. E aí, gente, a moeda do jogo, eu já falei, né, que vão ser cristais galácticos. Porque eles vão ser utilizados pra comprar uns 2 futuros pets que vão chegar nas próximas semanas. E eu vou lá pro centro pra falar com vocês. Aproveitar que eu já fiz, ó, uma tarefa e eu só vou resgatar lá no centro. Eu ganhei só 150 de XP com isso. Então, vamos resgatar. Eu vou coletar. Complete 2 spa day ou dirty needs for your pet. Então, seria que ele ter que ir, acho que no salão. Ou tomar banho pro pet, né? Aí aqui, o passe. Eu já vou ganhar um desses cristais, pessoal. Então, isso é muito bom pra mim. Isso vai me ajudar bastante. E aqui, pro próximo, pra eu ganhar o próximo, eu preciso de 132 de XP. Então, com essas duas tarefas aqui, eu já consigo passar do 2, né? É óbvio. Então, vamos pegar agora um outro ovo. Porque eu vou usar os ovos quebrados que eu tenho, né? Porque os outros eu não posso sair gastando assim, né, gente? Ovo quebrado eu posso comprar um monte. Bom, pessoal. Eu só queria avisar que todos os créditos desse vídeo serão pra tia Gabi. Porque eu ouvi o vídeo dela e tá maravilhoso, pessoal. Então, eu recomendo vocês passarem lá também. Não sei se eu já falei dos pets, mas daqui a 6 dias vai chegar esse pet aqui, ó. Que é esse cachorrinho. Que eu acho que é um cachorro, né? Que tá aqui bem em cima. Que ele vai custar 175 cristais. E esse outro aqui, que é bem difícil de ver. Porque ele tá bem na cor aqui. Ele também vai custar o mesmo valor. Porém, ele só vai chegar daqui a 13 dias, pessoal. Tá bom? Então, é isso, né? Sobre o passe. Ele é bem básico mesmo. É só a gente ficar cuidando dos pets. Porque não tem minigame dessa vez. Não tem nada, assim, muito diferente. Diferente. Literalmente, é pra gente ficar passando tempo no Adopt mesmo, cuidando dos pets. Vou colocar aqui o ovo pra dormir. Eu também. Porque aqui, ó. Complete dois Spadei. Ou Dirty Needs. Ele teria que tomar dois banhos. Ou um banho e ir pro salão. Ou. Ah, aqui não vai mudar nada, né? Eu ganhei mais 20 XP, né? Como aparece. E a tarefa de banho, pessoal. Então, vamos lá agora. Vamos tomar banho. Vamos ver se vai aumentar mesmo isso daqui. Porque senão eu vou levar um século pra conseguir fazer essas tarefas. Então, vamos lá. Eu tô com medo do ovo chocar nesse momento. E chocou. Olha, gente. Chocou. Quando o evento vai acabar. Mas estamos aqui no salão. Vamos pegar uma rosquinha, né? Aproveitar. Já que o salão tá dando. Então, vamos pegar a rosquinha, né? Gente. Ah. Ah, eu acho que a pessoa tem isso de poder equipar dois pets, né? Quem tem o Pet Plus é uma das novas... É uma novidade, né? Da Adopt.me. Que é isso daqui. Eu não penso em assinar. Porque, assim, pra mim... Ter dois pets, pra mim, não seria necessário. Porque eu quase não tenho jogado muito. Eu joguei bastante nesse último pass, né? Que teve. Foi... Eu esqueci o pass que teve agora há pouco. Mas... Eu quase não tenho jogado. Ó. Já fiz esse daqui de 500. Então, bora lá. Coletei. E a próxima tarefa é completar 30 missões de um pet legendário. E eu ganhei 500 de passe. Nossa, gente. Que felicidade. Amei, 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 amei. Então, vamos lá. Vamos ver aonde eu estou agora nesse passe. Porque 500 eu sei que do 2 eu já passei. Vamos lá. Vamos ver o ET de novo. ET, você tá falando sozinho? Percebi, né? Coletando. Coletei aqui. Já estou com dois cristais, pessoal. Mas agora eu preciso de mais... 173 cristais. Mas, então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau. Tchau. Tchau.